O cliente chega na academia, higieniza seu calçado aqui, vai à frente, tem a sugestão de trazer um calçado reserva. Ele assina a declaração de que não esteve com febre nas últimas 24 horas, higieniza suas mãos com álcool gel, é a ferida a temperatura dele com o termômetro corporal. Após isso, aí sim, ele se identifica na academia para iniciar seu treino. Feito isso, o cliente vai pegar uma flanela e uma solução higienizadora que ela tira as bactérias do equipamento. Todo aluno tem a utilização da sua máscara, então ele faz o treino e higieniza seus equipamentos, faz o agendamento prévio da sua aula e aí então pode buscar a saúde e o seu bem-estar. Seguindo todos os protocolos de higienização e segurança.